Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Vamos continuar aqui com a nossa série, galera. Eu tô aqui com a Blue Devil Opus com 391 de ataque e afinidade de menos 10%. E eu tenho também 230 de elemento água, só que tá escondido ali, né? Eu já vou explicar pra vocês porquê. Eu tô com o set do Ratalos, galera, só pra me utilizar aí do ataque up médio. Eu tenho também o item Use Up e o Fire Attack mais um. Fire Attack eu não vou estar utilizando. Item Use Up e o ataque médio eu vou estar utilizando bastante, né? Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui a quest. A gente vai fazer mais uma quest Ranchaton. Vamos caçar aí um Tetsukaba. Quero dizer, dois Tetsukabras, né? Deixa eu ver se eu dou sorte aqui com a minha skill. Essa é uma skill que eu gosto bastante, né, galera, que vocês conhecem aí. É a Pyro. Vamos ver se eu consigo pegar, né? Deixar aqui rolar uma musiquinha aí pra ver se dá um pouquinho de sorte, né? Eu nunca deixo aí, nunca mostro pra vocês aí o pessoal cozinhando lá. O pessoal não, né? É um só, né? É um Feline que cozinha aí tudo, né? E super rápido ainda. Beleza. Health Attack Feline Booster. Não peguei ali a Pyro. Não vou poder fazer a estratégia aí das explosões, né? Mas não tem problema não. Vamos lá. Hunt a Tom Tetsukabra. Beleza. Como é uma quest de Higihank e é Tetsukabras de Higihank, a gente vai sair por aqui. Essa ganância eu fiz com partes do Tetsukabra de Higihank mesmo, galera. Então ela é bem forte, né? Vamos ali pra aquele mapa aí embaixo que o Tetsukabra nasce. Eu nunca lembro a numeração dos mapas, né? Mas eu sei aonde que fica. Então é isso que importa, né? Beleza. Essa é uma arma muito forte, galera. Como eu falei, ela tem o elemento escondido de água. Eu precisaria de uma armadura aí com a skill Awakening pra poder utilizar aquele elemento. Do jeito que tá, eu não consigo utilizar. O Tetsukabra eu já acho ele bem tranquilo aí de Ganlance. E se tivesse ainda com o elemento água, que é a fraqueza dele, seria muito mais tranquilo, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar uma distância aqui. Eu acho que ele tá um pouco longe ainda. Eu queria que ele gritasse aqui próximo da subidinha ali pra eu poder dar um dano de mount. Deixa eu ver. Não, não deu. É, acho que ainda daria ali se eu caísse dando golpe, né? Mas vamos lá. Vamos começar aqui a nossa estratégia com Tetsukabra. Beleza. Usar ali a mobilidade da gama assim no máximo possível, galera. Né? Aí, deixa ele explorar essa pedra aí. Vamos aqui na pata dele. Pera aí. Ah, ele demorou muito. Eu sei que ele ia dar uma... Ia ser rápido ali, né? Opa! Sai fora, Tetsukabra. Deixa ele explorar a pedra. Mantenha a distância certa. Já volta batendo. Não vou estourar o Wyvernfire agora não. Ih! Hora errada pra recarregar, né? Fiquei quietinho no chão. Ah, pra isso aqui ele ia tentar me combar. Opa! Cancelei alguma coisa dele ali. Aí. Defende a patada. Já vem ele nessa pressão doida aí. Vamos bater. Vamos lá. Beleza. Usar a mobilidade da galança. A gente já vai pro lado dele. Opa! Escapei ali. Nossa! Essa foi bonita, galera. Tem uma esquiva ali no último segundo. Eu não tô com a Evasion, né? Então foi bem ali certinho. Beleza. Já quebramos uma presa dele aí. Beleza. Vamos aqui pra trás dele. Acho que não tomou dano dessa pedra. Tá mantendo essa estratégia aqui, ó. Indo pelo lado dele. Olha lá. Deixa ele explorar a pedra. Volta de novo. Vamos pro lado de cá agora. Opa! Pra trás. Tá. Sabia que ele ia fazer alguma coisa. Então melhor esperar, né? Vamos ver se a gente consegue dar aqui um dano de mount. Vamos lá. Nossa! Parece que eu errei. Que estranho. Opa! Tá sentindo. Nossa senhora! Foi um tiro... Neguei ali, né? O que ele ia fazer. Pra tentar pisar, levou um tiro no dedão do pé. E aí. Já uso isso aqui pra sair fora também, ó. Tem que lembrar que não é só de ataque que serve esse golpe aqui, né, galera? Pra gente sair fora também. E é muito bom. Beleza? Já voltamos. Opa! Peraí. Vou tentar uma estratégia aqui. Ah, tá muito longe aqui. Pensei que tava pertinho aqui da... É, fico procurando lugares ali pra fazer o mount nele, né? Nossa! Ele deu um... Fiz uma curva ali bem... Bem grande, né? Aí. Pra do lado dele também tem que tomar cuidado com esse pisão, exatamente. Opa! Não montamos ainda, mas... Tô mudando aqui. Tira a pata da frente, rapaz. Tira essa pata da frente. Não vai deixar eu montar. É, eu podia ter ido pro lado ali, mas... Preferi não, né? Tá, esse negócio aqui ele dá um pouco... É uma coisa... Nossa! Já tá mancando já. Como eu falei, esse cabra ele é bem tranquilo aí de gun lance, né? Vamos aproveitar e pegar esse shine aqui enquanto ele tá indo embora. Vamos ver pra onde ele vai também, né? Tô de tear. Lá tá indo lá a... Poeira, né? Dele. Opa, tá indo lá pra baixo. Tá indo dormir já, galera. Tá indo dormir já, então... Vamos aqui parar só um pouquinho aqui pra afiar a gun lance. E os bichos mais chatos aí, ó... Um dos mais chatos do Monster Hunter tá vindo aí, ó. Gameplay é um bicho muito chato mesmo. Opa. Esse aqui tava com a musiquinha acabando, galera. Ele já tava indo dormir, né? Então, com ele dormindo, vamos explodir aqui o nosso Wyvern Fire, né? Eu tava aguardando justamente pra isso. Acho que dava tempo de ter carregado dois ali, ou não, né? Nossa, ele tirou a cabeça bem na hora, porém... Levou um Evasion ali pra ficar esperto. Prontinho. Tá finalizado aí o primeiro tutsu cabra. Bem tranquilo. Ele é um bicho que pode ser muito bruto, galera. Se você não utilizar todo o potencial aí, no caso da gun lance, né? Ele pode encurralar na parede ali, aí fica bem complicado, né? No caso, o Berserk Tetsukabra, que a gente vai enfrentar mais pra frente, é um pouco mais complicado. Ou até o Tetsukabra de Rank G. Mas o Tetsukabra de High Rank aí, ele tenta dar uma pressão ali, mas não é tanto assim não, né? De gun lance dá pra escapar. Mas tem que conhecer os golpes dele, né? Tem que tomar cuidado com aquele pisão, que dá muito dano. Não pode tomar aquelas avançadas dele também. Então, vai demorar um pouquinho pra aparecer o próximo aqui, né? Tem que esperar sumir aquele Tetsukabra pra aparecer outro. Vamos aguardar aqui, galera. Olhando ali os gameplay, ó. Eu não vou nem lutar com esses gameplay, porque eles são chatos, mas nessa luta do Tetsukabra, eu acho que eles não atrapalham tanto, né? O Tetsukabra chega na tela, eles vão ali pro cantinho e fica na deles, né? Tô esperando o Tetsukabra aparecer pra usar o Mighty Seed. Opa, tá aparecendo ali, ó, do chão. Ótimo. Vamos usar aqui o Mighty Seed, usar o Adamant Seed também. Aí você tá mais próximo aqui do lugar. Virou pro meu offline, que safado. Mas acho que ainda dá pra eu dar um dano de mount. Deu, deu dano de mount, sim. Sai fora aqui da frente dele. Opa. Sai fora de novo, beleza, vamos lá. Pegou ali com afiação negativa, né? Que pega um hit meio espuro. Beleza, pode passar. Bater aqui. Beleza, sai fora já, ó. Se eu tiver ali na pata traseira dele, eu ia tomar esse golpe também. É, eu sabia. Tá bem agitado, meu gosto. Beleza. Estourar as cápsulas aqui nele. Sentiu, né? Aproveitar pra recarregar. Tentei pra defender. Mantenha em mobilidade, mesmo quando esteja em defesa, galera. Porque a... Nossa, pensei que ia tomar o golpe mais forte agora. Até parei de falar aqui. Tá, não deu pra mim defender. Porque se você defende parado, você não recupera a estamina. Então, mesmo na defesa, se você ficar caminhando ali pra frente, você tá recuperando a estamina, né? É sempre uma vantagem de se manter móvel. Consegui enganar ele agora. Daí, eu só deixei ele fazer o que ele queria e conseguimos o mount. Aí. Opa. Nossa. Ele comeu uma quantidade boa ali de estamina também, né? Mas agora já era. Agora ele pode gritar, pode fazer o que for. Vai cair do mesmo jeito. Vamos ali pra presa dele, né? Confirmar aquele dano. Beleza. Já quebramos uma, já. Pera aí. Já vai pro lado aqui, ó. Mobilidade muito boa desse golpe da galança. Opa. Vamos pro lado de novo. Aí. Errei o ângulo. Defender o pisão. Opa. Sai fora do pisão. De novo. Sai fora de novo do pisão. Vamos recarregar. Vamos lá. O que você vai fazer? Pedra. Ih. Acabei tirando a defesa na hora errada. Vamos ver o que ele vai fazer primeiro, antes de levantar. Ótimo. Esquivamos ali agora. Agora foi um esquiva mesmo. Agora deixa eu sair um pouco pra longe. Muita calma, muita paciência. Aí, ó. Calculei direito até. Pensei que... Fiquei na dúvida, mas tava certinho. Se ele desse o pisão ali, eu já podia dar um golpe demorado. Wipe and Fire, alguma coisa. Vamos deixar o Wipe and Fire pro finalzinho, galera. Vamos fechar com chave de ouro aí. Opa, tá longe demais, filhão. Toma tiro. Pera aí. Vamos carregar as capas. Defende aqui o murro dele. Defende o avanço dele. Vamos lá. Sai um pouco. Espera ele fazer alguma coisa. Opa. Pera aí. Vamos lá. Agora, agora vai. Nossa. Eu ia estourar as capas, mas... Já... Dei um rodo ali nele. Deixa eu ver se isso aqui pega. Não sei se tá pegando não, hein. Pera aí. Passou por cima. Vamos subir aqui. Vamos aproveitar e subir. Opa. Tá parado. Tá parado. Tá parado. Tá parado. Já vou tirar aqui pra... Tirar as mobilidades. Deixa ele... Deixa ele vir. Beleza. Subi. Estou nas duas cápsulas mesmo. É, eu não devia ter feito isso, mas... Tá tranquilo. Ainda tem muito like. Tentou me pegar ali na... Na levantada, mas eu levantei devagar. Não achou nada. Opa. Já? Tá aí, galera. Mas o Tetsukabra tá fraco já, né. A gente tem muita chance de bater ali, porque ele é um bicho que ele fica muito... É... Agressivo. Deixa eu fazer aqui o que o... O game-prim merece, ó. Vamos chutar eles aqui. Eu tô dando só um tempinho ali pro Tetsukabra dormir, né. Pra gente fazer uma... Fazer uma explosão dupla ali nele, né. Então vamos lá. Parece que não, galera. Mas realmente eu bati bastante no Tetsukabra, né. De ganhance ali você tem muita chance pra ficar dando um golpe nele. Né. Sabendo ali que ele vai dar o pisão e tudo mais, calculando a distância do golpe. Fica bem tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essas duas bombinhas aqui mesmo, que eu não tenha pegado o Pyro. Vamos usar o Night Seed. Caso tenha acabado o outro, é só pra aumentar o nosso ataque. Vamos lá. Opa. Tá aí. Não aguentou ali o sanduíche de explosão, né. Bomba de um lado, o Wyvernfire do outro. Finalizamos aí a quest, galera. Já foi entregue ali o Paul Pass Ticket, né, pra eu poder sair da quest. Olha os... Os gameplays se vingando aí, ó. Eu já tava chutando os familiares deles lá, né. Estão revoltados aí, ó. Deixa eles revoltados aí. Vambora. É só pegar o Paul Pass Ticket e voltar pra vila. E a gente já finalizou o que tinha que fazer aqui, né, galera. É uma quest bem tranquila aí, os dois Tetsu Cabras. É como vocês viram, agora eu tô fazendo aí armas aleatórias mesmo, né. Não sei qual será a próxima que eu vou fazer. Eu olho pro monstro e falo, esse aqui eu acho que eu vou testar tal arma, né. E vou. Por causa que eu comecei uma quest de Honcha Tom, o Tetsu Cabra apareceria novamente. Aqui deixa eu deixar a câmera pra trás, caso ele apareça, né. Mas eu não vou esperar muito não, galera. Eu não vou mostrar. Com certeza vai aparecer outro aí daqui a pouco, né. Acho que tem um limite de nove, se o inimigo pode caçar. Eu sei que no Monster Hunter for the United era isso. Mas aqui no Monster Hunter 4 Ultimate eu não tenho certeza desse limite, né. Mas de qualquer forma ali, mesmo se acabar o tempo da quest agora, eu concluo a quest, né. Tá tudo certinho. Porque as condições de concluir essa quest são caçar dois desses monstros, né. Dois Tetsu Cabra no caso, dessa daqui. Ou entregar o... Quer dizer, quando você caça dois, ele libera ali o ticket, né. O pass ticket. Eu posso entregar e finalizar a quest. Ou eu posso simplesmente ficar caçando. Quando acaba o tempo da quest, ela dá como quest concluída também, né. Porque o principal é caçar dois monstros, né. E aí, vamos lá. Vou pegar um melzinho aqui. Pegar só mais um. Na verdade, eu fico multiplicando o mel ali no Iporion, né. Então eu não tenho necessidade de ficar pegando direto, né. Eu só vou lá e coloco pra multiplicar direto com ele. Já tem um mel aí que não acaba mais, galera. E que é um item que você vai utilizar muito no monstros, muito mesmo. Tá, aproveitar que a gente tá aqui na Sunken Hollow. Vamos fazer o seguinte. Vamos só pegar primeiro aqui os itens que a gente pode levar. Penteball eu posso levar. Vamos pegar o Pompest Ticket pra gente entregar a quest. Normal level 2. Pellet. Tá ótimo. Só que como a gente tá aqui, eu vou falar com o tiozinho. Vamos ver se ele me dá alguma coisa útil, né. Às vezes ele dá item pra poder levar. First Shade mais. Não, é item de quest. Não vai me levar a lugar nenhum. Pera aí. Vamos falar com o item de novo. Hachun. Também é item de quest, né. Item que eu não consigo levar aí pra vila. Vamos pegar aqui a quest. Quest bem tranquila, né, galera. É o Ranchaton aí. Dois Tetsu Cabra. Dois Tetsu Cabra de Hig Rank. Eu tô com um set que é de low rank do Ratalos, né, pra pegar o ataque up médio. Porém, essa Gan Lance que eu tô é uma Gan Lance de sim de Hig Rank, né. Como eu já enfrentei o Tetsu Cabra de Hig Rank, eu farmei aí e fiz essa Gan Lance, né. Que é muito boa até contra ele. Chega até a ser engraçado, né. O Tetsu Cabra é fraco contra água. Essa arma, ela vem com o elemento escondido de água, né. Se eu pegar um set com o Awaken aí, é pra fazer miséria, galera. Com essa arma aqui, se eu for contra um Tetsu Cabra, né. Ou outro monstro aí com fraqueza de água. Deu bastante item. Pegar aqui rapidinho. Temos aqui Speed Setup mais dois. Ah, vai pro baú. Qualquer coisa depois eu vendo mesmo. Vendo lá pelo baú. Beleza, aí mostra as informações do meu HR, né. Se vocês estão acompanhando o domingo, eu não tô aumentando muito mais também. Faz muito tempo que eu não jogo online. Tô apenas gravando a quest, a série, né. Vou botar aqui pra ver o que temos na vila. Como era mais uma quest de Hunt a Tom, a gente não vai ter nada relacionado à história, né, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. Mais essa caçada, mais uma caçada Hunt a Tom, né. Dessa vez aí, caçamos o Tetsu Cabra. E é isso, Hunters. Nos vemos aí na próxima caçada. Se gostou, deixa aí aquele like, galera. Se inscreva no canal, caso queiram acompanhar as séries aí, né. Muito obrigado, Hunters. Falou! Fui!